As belezas da Serra da Bodoquena em Mato Grosso do Sul, os recursos hídricos e o meio ambiente preservados compõem o cenário deste paraíso do ecoturismo brasileiro. Em Bonito, a natureza revela seus encantos e proporciona uma constante harmonia entre as espécies. E o contato com os animais é sempre cheio de surpresas. A cidade, localizada na região sudoeste do estado, tem comércio de artesanato, opções de gastronomia e ótima estrutura de hospedagens, como esta pousada, por exemplo. Bonito oferece mais de 30 atrativos, mas para conhecê-los é preciso primeiro passar numa agência de turismo para recolher a taxa de visitação e retirar o voucher, que é uma espécie de documento que controla o número de visitantes nesses passeios. E por indicação da Bonito é o Bicho, nós vamos mostrar nesta série de reportagens três desses lugares. A 30 quilômetros do centro, na zona rural, fica a fazenda Rio Bonito, antiga propriedade de criação de gado, que hoje tem restaurante e área de lazer num grande lago, uma espécie de balneário. O espaço conta ainda com uma tirolesa e corda bamba para a travessia. Saindo aqui da área do lago, a gente vai caminhar agora 1.800 metros por uma trilha para chegar na principal atração aqui da fazenda Rio Bonito, que é uma atividade de flutuação, a flutuação na nascente azul. O trajeto corta uma reserva natural. O piso é todo em madeira. Logo, deparamos com uma queda d'água formada por camadas de rochas e tufas, essas pequenas piscinas calcárias. Passamos pelo velho gerador de energia, que transforma a força d'água em eletricidade. Subimos um pouco mais a trilha da cascata. Já subindo aqui, a gente encontra essa queda d'água bonita, as pedras cheias de musgo, bem suave. Um ambiente muito agradável aqui, bem bacana. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 degraus. Chegamos ao vestiário para nos preparar para a atividade. Com roupa própria e os equipamentos básicos, seguimos de van até o local da flutuação. A nascente azul é onde começa o rio Bonito. A água é transparente. Com uma câmera subaquática, registro alguns turistas durante a contemplação de várias espécies de peixes. A visibilidade é quase que total. Desfilam em nossa frente piaus, corimbas, um cardume de matrinchãs e as piraputangas. É uma sensação única, um momento de paz e plena admiração. Inesquecível. Adorei a experiência. Recomendo para todo mundo, mesmo para quem tem medo, que nem eu tinha. Não é para ter medo, gente. É lindo, vale a pena. É incrível de ver aqueles peixes azuis enormes, aquela água transparente. Você vê cardumes maravilhosos que passam na frente. Dá para fotografar. É coisa maravilhosa. Indescritível. Uma coisa fabulosa mesmo. Bom, eu fiz questão de voltar aqui para essa água, ficar rodeado novamente por esses peixes, para encerrar essa reportagem. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã nós estaremos em outro ponto de visitação. Uma outra atração aqui do município de Bonito. E a gente vai mostrar para você o que a gente tem de especial nesse cenário maravilhoso de natureza preservada. Até amanhã. E amanhã. E amanhã. Tchau, tchau.